Música Vocês conhecem o Doutor Estranho? Se você ainda não conhece, eu recomendo que vocês pesquisem agora E se você já conhece, perfeito Pois hoje eu mostrarei uma mágica utilizando de um portal Como se fosse o Doutor Estranho Que ele faz um negócio meio louco assim com as mãos E ele abre um portal Mas diferente dele, como nós ainda caros mortais E ainda não temos o poder de criar esses portais com a mão Nós iremos utilizar o próprio baralho para montar esse portal Certo? Para a construção desse portal, nós precisamos selecionar duas cartas E essas cartas podem ser aleatórias Como essa daqui e essa outra carta aqui E além dessas duas cartas, nós precisamos de uma terceira Que funcionará como um objeto que será transportado por esses portais Certo? Então vamos selecionar uma carta aleatória aqui Pode ser esse set de ouros aqui mesmo Certo? Então além das duas cartas que a gente irá utilizar no portal A gente selecionou o set de ouros como carta objeto Para viajar por esse portal E esse set, nós vamos simplesmente deixar perdido Virado fácil para baixo aqui no meio do baralho E agora sim eu posso mostrar as duas cartas Que a gente irá utilizar como portal A primeira carta é o 3 E a outra carta é o Ice Então 3 de copas e o Ice de pausa Espero que esteja dando para ver aí E a mágica funcionará de uma forma bem simples Eu vou simplesmente abrir o portal Então eu vou abrir um buraco entre essas duas cartas aqui Certo? Entre os 3 e o Ice E a carta selecionada que foi o set de ouros A gente vai simplesmente perder aqui no meio do baralho Depois de 3 segundos ele vai viajar E ser pelo portal que está aqui na minha mão lá do outro lado Então vamos lá Conta aqui comigo Perdi a carta 3, 2, 1 Uma carta sai exatamente pelas duas cartas do portal E é exatamente o set de ouros A carta selecionada Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir Que obviamente foi uma brincadeira Não tem nada a ver com Doutor Estranho Mas eu achei legal fazer meio que essa paródia Utilizando essa mágica Falando que estou fazendo o portal do Doutor Estranho Pois você meio que cria uma atmosfera diferente Para a apresentação da sua mágica Então caso você tenha gostado desse tema Fazendo mágica envolvendo temas de personagens da DC ou da Marvel Comenta aqui embaixo Pois eu estava pensando em uma mágica com o tema do Homem-Aranha Que ficaria bem legal fazer uns objetos meio que Flutuar, puxar o objeto com o tempo invisível Que é bem legal Então caso você goste E caso você queira assistir essa mágica Comenta aqui embaixo E curta o vídeo para você dar o feedback Essa mágica eu aprendi em um canal gringo Na verdade um dos inscritos me mandou esse vídeo Falando que não tinha entendido como que fazia aquela mágica Pelo fato do vídeo estar em inglês Então eu estou traduzindo esse vídeo para vocês E de tabela já estou ensinando essa mágica Então o canal que eu aprendi essa mágica Será o primeiro link aqui embaixo na descrição O Xinglin está no vídeo Então se você gosta dele Você vai gostar do vídeo Pois ele apresenta essa mesma mágica De uma forma completamente diferente da minha Certo? E agora sim, sem mais enrolação Vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera, a mágica de hoje é bem simples de ser feita Na performance eu utilizei uma carta duplo dorso Mas caso você não tenha Você consegue realizar da mesma maneira Então eu vou ensinar essas duas versões para vocês Certo? Então vamos lá A carta duplo dorso, caso você tenha Você deixa o tempo todo no topo do baralho Então deixa eu procurar a carta aqui Tchau Certo? Carta duplo dorso Fica o tempo todo no topo do baralho No começo da mágica você vai selecionar duas cartas Ou pedir para o seu espectador selecionar duas cartas Para formar aquele portal Então digamos que ela tivesse selecionado Essa carta aqui E essa outra carta aqui É importante que ela não veja as cartas por enquanto Certo? Você vai mostrar para elas depois Depois de selecionadas duas cartas do portal Você vai pedir para que ela selecione uma outra carta Para funcionar como objeto Para viajar por esse portal E essa escolha também é aleatória Tanto é que você pode pedir para que ela pense em uma carta E fale Então digamos que ela pensou e falou a dama de copas Então vamos procurar a dama de copas aqui A escolha é realmente livre Lembra que a carta duplo dorso está aqui no topo do baralho? Ela é a carta chave para que a mágica dê certo Por quê? Porque enquanto você estiver conversando com ela E tudo Você vai fazer um break na carta de duplo dorso Que está no topo do baralho E a carta selecionada vai estar por cima Por quê? Porque depois você vai dar a ilusão De que está colocando a dama Certo? Virado face para baixo no meio Só que na verdade a dama vai estar aqui no topo E você vai estar colocando a carta de duplo dorso Aqui no meio do baralho Certo? Então você vai alterar a posição das cartas Então você vai fazer um break Na carta de duplo dorso E a carta selecionada vai ficar por cima Vai ficar com um break mais ou menos assim Certo? E depois você vai simplesmente pegar as duas cartas E virar ao mesmo tempo Dando a ilusão de ser apenas uma única carta E aí você vai pegar a carta de cima E vai colocar no meio do baralho Dando a ilusão de ser a dama Só que na verdade a dama vai estar no topo do baralho Mas obviamente o seu espectador não saberá disso Então ele vai achar que essa carta aqui é de fato a dama Certo? Agora sim você vai poder mostrar as duas cartas que formará o portal E agora vem o segredo da mágica Enquanto você está mostrando as duas cartas Você novamente vai fazer um break na carta do topo Certo? Que no caso agora é a dama que foi a carta selecionada E aí sim você vai virar as duas cartas Para mostrar para o seu espectador quais foram as cartas do portal Só que agora você vai alinhar as cartas E vai pegar todas junto com a carta do break Então na verdade ao invés de você estar pegando as duas cartas Você vai estar pegando três cartas Porque a carta selecionada vai estar aqui embaixo de todas elas Certo? Você vai alinhar essas três cartas Tomando cuidado para não vazar a carta que está invertida aqui embaixo E vai puxar apenas a carta de cima Para mostrar as duas cartas Então você vai puxar apenas a carta de cima E vai passar para baixo Certo? Fazendo isso A carta selecionada vai estar agora aqui no meio Entre as duas cartas do portal Perfeito? E depois de mostrado as duas cartas Você vai alinhar todas elas novamente E vai agora abrir um buraco entre as cartas Então você vai apenas puxar a carta de baixo E vai fazer um buraco mais ou menos assim Certo? A carta selecionada está aqui em cima Certo? Então você não pode mostrar o buraco A parte de cima do buraco Você não pode fazer isso daqui Senão o espectador vai conseguir ver a carta aqui Então a pessoa tem que estar vendo de cima Para que ela veja apenas a carta de baixo Mais ou menos assim E o segredo da mágica É simplesmente você apertar as pontas desse portal Certo? Por quê? Porque apertando a ponta A carta sai Então dá aquela ilusão de que a carta foi transportada daqui para cá Então vamos lá novamente Você vai simplesmente abrir o buraco aqui na carta de baixo E vai simplesmente apertar a ponta com o dedão Não aperta com essa parte aqui Aperta apenas o dedão Apertando o dedão Essa carta aqui vai sair automaticamente Mas caso você não tenha a carta de duplo dorso para realizar dessa maneira Você consegue realizar esse mesmo efeito Com esse mesmo impacto Quase da mesma maneira Utilizando apenas um baralho comum Não precisa nem estar completo Certo? Como você realiza isso? Você vai começar a mágica escolhendo duas cartas para formar o portal Igual da outra vez Certo? Só que vai mudar agora Ao invés de você pedir para que a pessoa pense em uma carta Ou simplesmente selecione uma carta Você vai pedir para que ela misture o baralho Então ela vai misturar o baralho E depois de misturado o baralho Você vai pedir para que ela divida em dois montes Certo? E depois de dividido Você vai pedir para que ela selecione um desses montes para utilizar Então digamos que ela selecionou o monte de baixo Certo? O monte que ela selecionar Você vai passar por cima E vai falar Bom, você misturou o baralho E dividiu o baralho onde você quis Então a carta do topo É a carta que a gente irá selecionar Para realizar a mágica de hoje Então você vai fazer um double lift Essa daqui não é a carta de cima Eu fiz um double Certo? Porque a carta de cima é um rei Então a pessoa vai misturar o baralho Certo? Depois de misturado Ela vai dividir o baralho em dois montes Digamos que ela selecionou esse daqui O monte que ela selecionou Você fala Bom, você misturou o baralho Poderia ter misturado da maneira que você quisesse Quanto você quisesse E você dividiu o baralho em dois montes E você escolheu um dos montes Se você tivesse escolhido o outro monte A carta de cima seria diferente Mas como você escolheu essa A carta que você selecionou É o 5 de ouros Certo? E aí você faz um double lift Por quê? Porque agora Quando você falar Que vai pegar o 5 E colocar virado face para baixo No meio do baralho Na verdade Você não vai estar colocando o 5 Você vai estar colocando uma carta aleatória Porque o 5 vai estar aqui em cima E aí você realiza O resto da performance Da mesma maneira que da outra vez Certo? Você vai fazer um break Na carta de cima Que foi a carta selecionada Vai mostrar para os seus espectadores A carta que formará o portal Que é a dama de ouros E o 4 de copas Certo? Vai abrir aquele buraco Puxando apenas a carta de baixo Fazendo mais ou menos assim E depois quando você perder a carta aqui Você aperta Que a carta vai sair Pelo portal E você revela O 5 de ouros Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E se vocês gostaram Não se esqueça De clicar no botão De inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder mesmo nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Para me ajudarem A atingir a meta de 30 mil inscritos E é isso aí Muito obrigado a todos vocês E até o próximo vídeo